Este ano as comemorações do Dia da Criança realizaram-se no Parque da Cidade. Um amplo espaço verde foi o palco escolhido pelo município para milhares de crianças festejarem o Dia Delas, o Dia da Criança. As crianças retém com extrema facilidade aquilo que se passa neste período da sua vida. E muitas delas encontram-me na rua, não faço a mínima ideia, e diz este é o Sr. Presidente que esteve na festa da criança ou noutra festa qualquer, quando normalmente eu apareço. E isso é muito gratificante para todos nós, mas sobretudo para as crianças, não por causa de terem conhecido o Presidente da Câmara, seja ele quem for, mas porque de facto relevam aquilo que foi a iniciativa que se tomou em prol delas. Estás aqui porquê? É o Dia Mundial da Criança. Olha, e o que é que tu costumas fazer neste dia? Eu costumo brincar. Hoje é o Dia Mundial da Criança? Sim, de eu fazer anos. E fazes anos também? Quantos fazes? Não faço. O que é que tens aí na tua camisola? O coração. O coração. Olha, e hoje é o Dia do Coração, não? Não, não. O que é hoje? É o Dia Mundial da Criança. O que é que fazes aqui no Parque da Cidade hoje? É isso, os meninos a dançar. O carinho que os educadores, as famílias, as instituições dedicam às crianças é um carinho que tem de ser muito apoiado por todos quantos tiverem essa responsabilidade. Sob pena de nós estarmos a sacrificar aquilo que é o dia da manhã de todos nós. É este casamento perfeito entre a natureza, o ambiente, aquilo que é o nosso futuro e particularmente as crianças que nós devemos ter em conta para que o amanhã não seja tão complicado quanto foi o passado. Sob a temática do desporto, cada infantário foi convidado a elaborar uma pequena peça e apresentá-la aos restantes. O que é que vocês vão fazer hoje? Brincar. Brincar? É com a minha desculpa, assim, fogão! E depois, o que é que acontece? Morro. Brincar. Brincar? Que brincadeiras é que fazes? Há nada que vai estar. Eu brinco. Vais brincar? Fazes alguma brincadeira especial neste dia? Sim. O que há? Jogo futebol, ando de skate, ando de tráfico. Costumo brincar aqui. Com os teus amigos? Olha, e o que é que vieste aqui hoje ao Parque da Cidade fazer? Ver um espetáculo. E vieste brincar porquê? Hoje é algum dia especial? Brinco com as amigas. E vieste ver com o espetáculo também? Sim. Olha, e o que é que tu costumas brincar neste dia? As rodas. As rodas? E é divertido? Sim. Uma festa que normalmente se realiza no Centro Histórico de Guimarães, mas que este ano foi alargada para o Parque da Cidade. O Centro Histórico, a Praça de Oliveira, é muito emblemático, como sabe. Mas com o tempo destes, com uma natureza envolvente como temos, com aquilo que temos que fazer no que diz respeito ao futuro, isto é, tratar das crianças e também do ambiente, se calhar propicia-se com simpatia este local que é muito apelativo para todos nós, como sabe. Um dia especial para os mais novos que foram presenteados com espetáculos de teatro, música e dança. Segunda-feira, há mais festa reservada para as crianças no Parque da Cidade de Guimarães.